Ontem, nós contamos aqui no Metrópolis do caso do prefeito de Iporá, no Goiás, que invadiu a casa da ex-mulher como uma caminhonete e efetuou pelo menos 15 disparos contra ela e o atual namorado. Hoje, o Metrópolis teve acesso a um áudio que circula na internet onde Naçoitã Leite assume a autoria do ataque e diz que perdeu a cabeça. No áudio, o prefeito diz que o crime foi motivado pelas ameaças que sofreu do homem e dá a entender que a ex-mulher e o atual namorado já estavam se relacionando antes do término do relacionamento com ele. Vamos ouvir. O cara já estava relacionando com a minha ex-mulher, foi o motivo da separação, foi isso, eu nunca falei isso pra ninguém, mas o motivo foi esse, entendeu? E aí o cara começou a fazer umas ameacinhas pra mim, entendeu? E aí você sabe que a gente não corre de ameaça, mas eu perdi a cabeça, entendeu? Eu fiz isso lá, não deveria ter feito, né? Mas fez, tá feito, fazer o que não tem de volta, mas pra trás, né? Mas desde já, muito obrigado aí pelo apoio. Naçoitã e a mulher ficaram juntos por 15 anos e estavam separados há dois meses. Felizmente, as vítimas não foram atingidas e passam bem. A prefeitura de Iporá disse que não vai comentar sobre o assunto. Vereadores da cidade registraram um pedido de impeachment contra o prefeito, que segue foragindo. Obrigado. Obrigado.